E voltamos com mais... Medieval 2, Americas! Não acertou o portão? Ae, deu um tirinho no portão, vamos lá! Vamos tá fazendo o cerco de uma cidade aqui. Daquele jeito que a gente conhece. Já abre aqui. Nossa, olha esse canhão virando pra cá. Todo errado. Eu vou abrir esse lugar aqui. Ou eu destruo primeiro a torre, hein? Eu vou destruir primeiro os portões. Os canhões tem mania de errar o tiro, né? Acho que eu vou pra torre direto, vamos lá. Derruba a torre. Não quero tomar tiro no caminho. Nossa, nem acerta, doido. O canhão fica meio bugado, não acerta. O que que tá acontecendo aqui, canhão? Agora foi! Mais uma torre. Tava bugadão o canhão, cara. Nossa! Eu abri a parede lá do outro lado sem querer. Quebra a torre! Ae, pronto. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Vamos pra cima com os nossos... Nossos soldadinhos aqui. Mosqueteiros e crossbows. Acho que crossbow é bom ficar aqui, né? Os mosqueteiros, eles não vão acertar tiro. Vou só desativar aqui o fire deles aqui. É melhor que eles não atirem. Você vem pra cá! Você vem pra cá! Eu acho que eu vou pegar o seguinte. Vem o general pra cá. Os cavalos, eu vou invadir por esse lado aqui. Os soldadinhos têm provado o seu valor hoje. Os vassos dos inimigos pertencem a nós agora. Ué? Entra, desgraçado. Por que que você não entrou aqui? Nossa, que bugado! Que negócio mais bugado, cara? Os crossbows estão atirando lá dentro. Se é que vai acertar. Eu vou mirar aqui. Mirar ali que é a melhor coisa que eu faço. Não tá aberto aqui. Tá aberto aqui. Acho que eu vou mirar com o canhão lá no meio. Deixa eu ver. Acho que é uma boa vir pra cá agora com o meu exército. Vem todo mundo pra cá. Você e você pra cá. Vocês pra cá. Meus espadachins aqui. Não, você e você pra cá, né? Os demais lutam aqui nesse bolo aqui de inimigo aqui. Os pikemen. Eu acho que é uma boa mandar pra cá pro meio. Vai tá parando de andar por quê, desgraçado? Aí, agora tá andando. O canhão tá mirando lá no meio. Na meiuca da cidade. É a única garantia que a gente tem de matar bastante. Mira nos guerreiros jaguar. Alguém jogou abelha nos caras e eles ficaram meio zoados aqui, né? Esse spikeman aqui eu vou usar lá em cima. Eu podia atacar o general aqui, mano. Não vai dar certo, né? Deixa eu ver. Não, o general não vai dar certo aqui, cara. Acho que eu não vou nem usar o general nessa batalha. Gostaria de poder usar, mano. Não vai dar pra usar direito, não. Do jeito que eu queria, não. Por que que minhas unidades não tão correndo aqui? Ah, os caras tão tacando abelha na gente. É por isso. Os caras tão tacando abelha. Por eles estarem tacando abelha, a gente não corre. Então é isso que a abelha faz, cara. Eu não sabia. Vamos lutar com os jaguares aqui. Charge! Eu acho que a vitória vai ser nossa aqui. Eu adoro quando o cara fala isso. É legal. Olha isso, mano. A muralha de lança versus os nativos. A máquina de matar do Império Espanhol. O canhão tá mirando aqui. Mira aqui, canhão. Vou subir aqui. Na real, vem pra cá. Lutaram bem e tudo. Eu vou deixar os caras fazerem a formação de... De muralha de lança aqui. Ah não, isso aqui é pra parar. Ah não, já tava ativada a Spear Wall Formation. Que zoado. Por algum motivo não tinha como ver. Ó, 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 ó. Não tem como charjar a gente com a Spear Wall Formation. É muito foda. Vamos mandar os nativos junto aqui. Canhãozão. Crossball, vou mandar pra cá. Tamo ganhando. É nosso aqui. Os conquistadores mataram todos os jaguares que estavam aqui. Vamos mandar pra cá todo mundo. Spear Wall. Empurra eles, homens. Eles não vão conseguir passar por aqui, né? Olha isso, cara. Humilhação. Vamos vim pra cá. Faz a formação pra cá. Ataca aqui com os Pykemen. Cadê nossos conquistadores? Ah lá, a abelha aqui no melee. Não pode deixar atacar, não. Putz, os caras tão brigando aqui. Não, corre pra cá. Aí é foda, mano. Eu não vi. Os caras com as guns aqui tão brigando aqui com os nativos. Não vale a pena não. Corre. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Enquanto isso, nosso canhão tá tentando acertar os caras ali em cima. Vou continuar mirando. Ou aqui. Acho que aqui. Não, aqui no meio não. Melhor mirar aqui. Será que eu deveria invadir com o general aqui? Acho que eu não vou nem conseguir. mim, vamos abrir aqui. Ó, as flechas tão indo ali. Parece estar pegando nos nativos. Deixa eu me posicionar aqui. Melhor aqui. Vamos ver aqui Meio me posicionando na lateral Parece que tá dando certo Olha a travada Caramba, mano Beleza Matamos o O general inimigo na treta ali Meu irmão Pegaram o cara aqui no caminho Na fuga Eu vou perder meu Meu mosqueteiro, vou perder Sacanagem isso, cara Já era, perdi Meu mosqueteiro vai morrer aqui Um posicionamento cagado Eu perdi a unidade Maravilha Vou mandar o cavalo pra cá Manda pra lá, vai Enquanto isso o general vem pra cá Talvez a gente consiga fazer alguma coisa aqui Eu vou atacar aquele merda lá Não é possível, cara Mata aqui Mata aqui Porque tá foda Acabaram com a minha unidade ali Mata aqui Conquistadores Conquistadores Mata esses caras aqui Aqui já era Derrota O cara vai perder aqui Vou recuar com os pikemans Vocês invadam aqui Beleza Acabamos com os caras aqui Vem pra cá Pra esse lado aqui Conquistadores Vem pra cá A gente tem que invadir, cara Vocês Venham pra cá Pra poder atirar Aqui tá bom A gente continua atirando aqui Parece que tá pegando lá no meio A gente tá pegando lá no meio Acho que é uma boa Parar de usar o canhão agora, né Senão a gente vai matar os nossos aqui Nem tem mais munição o canhão Acabou Aqui a gente tá quase invadindo aqui Pouquistadores estão ganhando aqui Entra GG Vamos avançar Uma pena ter perdido Um mosqueteiro de bobeira É Esses caras foram MVP Esses pikemen Ah Lutear Eu tenho bastante grana Vou converter, vai Deixa eu ver aqui Beleza É, perdemos um mosqueteiro Tadinho E perdemos um pikemen também Naquela treta lá de De segurar o avanço dos caras Aquela ali foi uma estratégia genial, né A gente segurou o avanço dos caras muito bem ali Estrada Igreja Mercado Acho que não vale a pena fazer um brothel, não Enquanto isso Deixa eu ver aqui Eu acho que vale a pena trazer mais um Cinquenta Eu acho que Vem você pra cá Pronto Devolvemos aqui o pikemen pra esse exército aqui Deixa eu ver como é que estão os espadachinhos aqui Acho que esses caras estão prontos pra lutar Não tem por que trocar, não Eu posso mandar esse cara pra cá Esse cara pra cá Manda isso pra cá Deixa aquele ali A gente tem um Swordman forte Agora esse desmalte conquistador Ele vai ter que dar conta De tankar mais um pouquinho, né Cara Eu vou tá passando o turno agora Porque Eu não tô afim de invadir Ao tunrar Eu acho que eu vou Tentar lutar com eles No campo de batalha Por algum motivo Na minha cabeça Isso é uma melhor ideia Eu vou esperar o próximo turno Vamos lá Hum Interessante Mais um general Um comandante Olha isso aqui, cara Tá tendo protesto aqui Quebra, quebra Vem pra cá Meu agente Olha o exército maia Bem aqui Esse exército maia É o que me preocupa Eu até consigo vencer O exército maia Mas tem um problema, né É... Pra vencê-los Eu vou precisar de... Eu vou precisar de arma de fogo, né Que vai ser minha vantagem Eita Os maias e o império asteca Fizeram uma aliança Não acredito Eu não acredito Ih, os caras vão... Esses caras vão me matar Esses caras vão tentar acabar comigo aqui Nossa, eu tenho certeza agora Aí ferrou, cara Vem pra cá com o navio Vem você Esses três cavalos Esses dois pike aqui Entra aqui Pronto Um pequeno exército aqui Que não tem... Crossbow, né Vou recrutar mais um crossbow aqui, vai E um conquistador E a gente vai precisar desses caras aqui Pra invadir o império maia aqui Vai ter que ser com um exército menor Do que o exército que eu esperava ter Senão a gente tá ferrado aqui Não sei se vale a pena vir pra cá pra cima Deixa eu vir aqui e dar uma olhada Não dá pra olhar aqui dentro Vem pra cá Então, já que os maias fizeram uma aliança com os astecas Só me resta Só me resta atacar E unificar essa região aqui logo Pra eu poder atacar os maias por baixo E por cima Se eu demorar muito, ferrou Vamos lá Será que se eu auto-resolver Eu vou perder Muita tropa? Vamos lá Nossa, eu perdi só cem Beleza Missão cumprida Ganhei bastante dinheiro Beleza Reparar aqui Nossa, os caras quebram Tudo Quando eles auto-resol... Quando a gente auto-resolve, né Beleza Agora é o seguinte É o seguinte, galera Esse exército aqui de... De cotoquinhos Eu acho que eu vou estar pegando... Você e você Você e você Vem pra cá Aqui eu vou ter que diminuir as taxas, né Vem você pra cá Quanto menos espanhol tiver no lugar Melhor é a ordem pública Aparentemente Agora eu posso tirar esse cara daqui Põe esse exército aqui E eu acho que iniciar um ataque aqui Talvez Olha, um exército rebelde aqui Põe low taxes aqui E vamos dividir o exército aqui Beleza Os nativos... Nossa, deu certo Caramba, deu certinho Vamos fazer uma watchtower aqui Olha, exército maia Nativos Caramba Como é que a gente vai fazer isso aqui? É Vai ter que ser uma batalha bem feita Senão a gente vai perder Pronto Agora eu tenho cavalo suficiente Pra fazer uma blitzkrieg Vamos recrutar uns nativos aqui Ótimo Agora a gente tá pronto pra porrada, maluco Aqui eu não vou poder me mexer ainda, né A cidade tá um caos aqui Dá pra retreinar a milícia aqui Encher a vidinha deles Deixa eu só ver uma parada aqui Beleza Vamos passar Ah, nosso mensageiro, né Vem pra cá Pronto, agora a gente pode mexer o cara Sinceramente Quase que eu esqueci dele Deixa eu ver se tem um guia pra cá Pra perto Acho que não tem nenhum guia Eu posso até recrutar Acho que eu vou recrutar um Pra gente abrir o mapa do outro lado Recrutar as milícias também Pra gente poder Acho que milícia de espada é melhor, né Pra gente poder manter a ordem na cidade Vamos lá, vamos passar Consegui trade agreement Com o pessoal lá de cima Vamos lá Fim do turno Tempestade Sério isso? Dá sacanagem, né A tempestade matou meus soldadinhos aqui Vamos lá Será que a gente dá conta Desse exército aqui? Olha Eles parecem ser muito mais fortes que a gente Vamos lá Maluco Vamos lá Rapaz, os caras estão lá em cima do mato Aí é complicado, né Vamos vir pra campo aberto aqui Eu acho que eu vou usar o general Pra dar aquele charge bagunceiro, né Fazer aquela baguncinha Vamos lá Olha os caras manobrando junto com a gente também Sempre que a gente acelera O jogo dá uma travadinha É só o medieval 2 que é assim Jogo bugado do caralho Vamos ir aos pouquinhos Os arqueiros vão arregaçar os malucos Eu acho Eu acho Devagar pra não dar muita merda Por que que os caras estão chegando antes? Os arqueiros, cara Os... Os pike Vamos lá Pelo menos Fique em haste! Acho que eu não vou nem aproximar os arqueiros, mas fica aqui. Vamos deixar os caras irem pra cima aqui pra dar início. Arqueiros maias, acho que eu vou charjar aqui, maluco. Vamos charjar os caras aqui, enquanto o nosso exército tá metendo tiro aqui nos caras. Ó, o maluco da abelha aqui. Vamos pegar eles aqui. Vamos se aproximar devagar com os Pykemen. Caralho, cavalo! Acabamos com todo mundo aqui! Nossa, chargamos geral pelas costas aqui. A gente esmagou os caras aqui, não tem nenhuma resistência a mais. Se precisará levitar a perda! A ney 맞す人ão se disser... Quem é cazado? Quem é cazado? Quem é cazado? Quem é cazado? Esses caras passando por trás da gente aqui Enquanto eu sobrevivo à travada Não vão nos incomodar, eu acredito Eu espero que não Mas mesmo assim eu vou vir atrás deles Porque eu não quero ter problema Vamos lá Os arqueiros não estão atirando não, agora eles vão atirar Boa Por algum motivo esses caras aqui escolheram não andar mais Vamos matar esses caras aqui Beleza, genial Sacerdote de Kukukan Vou matar todo mundo Guardas do templo vão tomar charge nas costas Acho que aqui morreu todo mundo já Deixa eu tirar o general daqui pra ele não morrer Esses caras aqui estavam indo atrás de alguém Alguém que já fugiu É aquele negócio O Masrout Ele Ae, ganhamos Mas eu vou continuar Vou continuar e vou matar todo mundo que eu puder aqui 49 guerreiros 34 34 10 Acho que eu vou matar só os aqui de baixo Só Ae, acabou Eu perdi alguém Alguém Um dos meus fugiu Ahn Prisioneiros capturados Cara Não, eu vou matar Os maias Eles são nossos inimigos agora Fizeram aliança com Os aztecas Vão ter que lutar Vão ter que lutar com a gente até a morte Ahn Facção Ah, um cara morreu aqui Um capitão aqui É, alguém morreu aqui Alguém faleceu aqui na facção Não sei quem foi Mas alguém faleceu Se eu subir aqui E tomar Essa cidade aqui Eu acho que eu vou estar mais seguro De uma invasão Vinda por aqui, né Por que que essa cidade me odeia? Low taxes Será que eu consigo tirar Meu exército daqui? Um missionário aqui em Veracruz Ahn Vou botar esse cara aqui Esse aqui vai vir Pra cá não Mas Pra cá é importante Nos lugares que a gente tá conquistando aqui É bom ter um missionário aqui Pra Ajudar os lugares Vou recrutar um espadachim Ahn Mais um pike Mais um pike Pra eu poder mandar pra cá Eu acho que tá na hora de subir Com esse exército aqui, né Vamos lá Pega esses caras aqui Manda pra cá Nossa Sério que a cidade Pronto Bota low taxes GG Consegui arrumar aqui a A parada Uma torre Caramba Tem uma cidade aqui Tem uma cidade aqui Maluco Eu acho que eu vou terminar Eu vou tomar essa cidade aqui Dos maias aqui Esse exército grande aqui Vai dar uma batalha boa Embora eles não pareçam ter unidades Tão poderosas assim, né Vamos só passar o turno E rezar pros maias serem Mais fracos do que a gente E não inventarem de nos atacar Fiquei pior com o Império Azteca Império Azteca me odeia mais O barquinho daqui de cima Já deu a volta Maluco Olha a volta que eu tô dando aqui Maria de Coco Vai casar com o maluco Casa Façam filhos Beleza Fizemos uma Uma parede aqui Ih, essa cidade já não é mais Azteca É uma cidade espanhola Agora A cidade mudou de formato Interessante Eu não tinha ideia que isso acontecia Vamos recrutar um pessoal bom aqui Uma turma boa Não tem nada aqui Aqui Recruta um carinha Aqui é o seguinte, cara Os Aztecas já tão nos odiando Pra eles mandarem um exército pra cá É rapidinho Então eu vou mandar um guia pra cá Pra ajudar Acho que eu vou investigar esse lado aqui Com guia Vou dar uma olhada aqui Eita, o missionário tá em outro lugar Vem pra cá Eu mandei ele pra muito longe Continuando Vamos lá Vamos mandar esse agente aqui pro meu exército E... Vamos atacar Olha isso, cara Eu tenho menos soldados que eles Vai dar uma boa luta, hein Vamos lá Aê, vambora Eu pus o canhão numa posição boa aqui Eu vou deixar eles atirando um... Um projétil mais forte aqui Cavalo, vem pra cá Será que esses caras vão vir pra cima da gente? Acho que eles não vão vir, não Vamos posicionar um pouco aqui na frente Vamos vir mais pra frente com o canhão Um pouquinho mais pra cá Acho que um pouquinho mais pra cá A gente acerta os caras ali Dá pra causar um estrago Avança No que o canhão começar a arrancar pedaço Eles vão ter que descer Tá no range já Deixa eu ver quem eu vou mirar Vou mirar lá no meio já Nossa, matou Já matou um montão Por que que eles não descem? Vou continuar atirando Morreu mais Mirar lá em cima agora Nossa, tá morrendo um montão Tá morrendo aqueles temple card, né? Deixa eu vir pra cá com o cavalo Agora eles estão se mexendo Vou continuar atirando aqui, cara Jogar meu cavalo ali Vai dar um estrago bom Vamos ver Mas tem que ser separado Se for em grupo Eles atacam todo mundo aleatório, né? Vem pra cá pro lado Vamos posicionar certinho Pro charge matar bastante Nosso canhão tá arregaçando os caras, mano Olha os caras vindo pra cima Eu vou meter tiro aqui Ah lá, 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 lá Tá dando tudo errado aqui Nossa, fizemos um mass route aqui Fizemos um, dois, três Tudo fugir Vamos recuar Vamos recuar Vamos recuar com a cavalaria Não foi uma boa ideia Quer dizer, foi uma ideia boa O charge foi bom, mas Vai morrer muita gente Se a gente ficar preso aqui Recua Eu não sei porque eu vim pra cá Vamos vim pra cá Vamos vim um pouquinho pra cá Isso E vamos continuar atirando aqui 14 Deixa eu fugir Vou dar mais um daquele charge babaca Que a gente mata os caras e depois corre Se não fosse canhão aqui, cara A gente não ia ter avançado tanto na Na conquista do território dos caras Hum, recua pra cá Recua pra cá pra não tomar tiro dos arqueiros Toma Conquistadores Maluca, muito É muita ignorância Vamos ficar alguns segundos e depois vamos correr Ficar tipo uns 10 segundos lutando Acho que já tá bom Vaza, 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 vaza Botar os gunners pra cá Os musketeers Olha os caras tomando flechada aqui Uai, sério que não tá pegando neles? Espera aí Vem pra cá pra frente, então Como que não tá pegando nos caras? Sai daqui, porra O general tá aqui apanhando Aê, general Loucaço Cara, loucaço Ficou lá apanhando Pô, o canhão tá fazendo efeito aqui Vamos cercar aqui com esses caras aqui Agora esses aqui tão morrendo Agora eles não aguentam Trocar com os crossbows Não vai sobrar muito não Beleza, o general tá fugindo Quem era o general deles, que eu não me lembro Era esse cara aqui? Que estranho O cara fugiu Vamos vir devagar pra cá A munição do canhão vai acabar já já Daí a gente vai ter que ir pro combate físico com os caras Eu vou mandar esses malucos aqui meter porrete Nossa senhora Dois inimigos aqui que eu tô lutando A travada E os maias aqui A batalha está em nosso favor Eu acho que tá na hora de ir pra cima, né Putz, botaram os caras pra correr aqui Nosso Nosso pessoal aqui vai pra cima agora, então Estão correndo pra cima do morro, né Eu conheço essa tática aí De correr pra cima do morro Funciona não Funciona não que eu vou aí buscar, maluco O general vem pra cá Pra não se arriscar mais Vamos devagar Vamos devagar De tiro bem ferrado aqui, ó Vamos meter o cavalo aqui nos caras Vamos botar os pikemen pra cima Charge aqui pelas costas Tá dando certo agora Os cavalos tão dando uma surra neles Cara, eles não tem lança, né Como que um povo que era primitivo Não tinha lança nessa época? Não faz sentido Acho que é porque os astecas não lutavam em formação, né Então eles Então eles não tinham lança Não faz sentido nenhum, mano Todo exército devia ter uma unidade de lanceiros Ahn, não vai morrer Ahn, filha da mãe fugiu Aquele ali que é o general, né Não, o general é Uma dessas unidades aqui Que tá fugindo aqui É esse cara aqui Vou pegar ele Pronto General inimigo morto Caramba Ahn, eu não vou capturar ninguém Adeus Executado Bom, nessa cidade aqui Não tem ninguém É nossa Caraca, eles tem até uma muralha alta, né Mas acabou É nossa cidade Tomamos Campeche Ahn, eu acho que eu vou saquear Pronto Eu vou lutear Porque tem Tem um dinheiro bom aqui Os maias me odeiam mais agora Os astecas mais ou menos Ahn Vamos refazer aqui Comida Igreja Grão É isso aí Galera, acho que eu vou encerrar por aqui Ahn, no próximo episódio Preparem-se Preparem-se Que a gente vai Cair na porrada Com o que restar dos maias aqui E Muito provavelmente Se preparar Pra um ataque asteca, né Eu tenho quase certeza Que os astecas vão acabar com a gente Nós dominamos Oito regiões Pra zerar Tem que dominar Trinta Vai demorar um pouquinho Mas até lá a gente Aos pouquinhos Vai destruindo os caras No rolo compressor Que será o nosso exército Enquanto isso A Havana Tá preparada Recrutando as melhores unidades Que a gente pode ter aqui É isso aí Fui Tchau Tchau